Que o verão vai ser super feminino e charmoso, nós já não temos mais dúvidas. São tantas tendências que levam pra esse estilo, pra esse visual, que nos faz ter essa certeza de que vai ser um verão realmente muito charmoso. Tô amando! E eu comecei a observar, dentre tantas as tendências, enfim, nas minhas pastas de inspiração das tendências do verão 2025, que a saia midi vai estar muito em alta, muito em alta. E nós temos algumas versões dela. E eu vou contar e mostrar pra vocês agora quais são essas saias. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar e adotar alguma delas no seu dia a dia. Olá, eu sou a Elisa Bloch, personal stylist. Já me segue nas redes sociais, se ainda não me segue, pra não perder os conteúdos que rolam por lá todos os dias, no meu dia a dia, enfim. E também se inscreve aqui no canal, é super importante pra gente aumentar a comunidade por aqui. Compartilhe os vídeos, é importante pra mim a interação de vocês por aqui. E também de aumentar a comunidade. Nós já falamos por aqui que a saia Godet é uma grande tendência, né? Então ela tem a cintura bem marcada e tem bastante volume, tem bastante pano, né? E é uma saia muito democrática. Mulheres de todos os tipos físicos podem usar. Ela é super charmosa, super feminina. Ela lembra muito, ela tem essa pegada anos 60. Enfim, eu acho que é um grande ícone, né? É uma peça realmente que traz essa referência. Acho que a gente lembra muito da referência Lady Dior, né? Da saia Godet. Mas nós temos também outras referências de saia midi que estão muito em alta. E que são também que trazem essa referência feminina e charmosa. A primeira é a saia de cetim. A saia de cetim, ela já tem algumas temporadas que ela tá em alta. E algumas pessoas usam o slip dress como saia, né? Fazendo sobreposição com uma blusa, um tricô, enfim. Mas a saia de cetim, ela é aquele modelo, assim, mais ajustado, assim, mais sequinho no corpo. Que eu acho super sensual. Eu adoro essa saia. Eu já tive, eu estraguei a minha de tanto usar. Ela se entregou, ela morreu. Eu tenho visto muito em tons neutros. Essa saia em tons neutros. E agora entrando aí os dias de calor, tenho certeza que vai aparecer muitas opções também nos tons, nas cores pastel. Que é a grande, também, grande tendência de cores da temporada. A saia de onça. Todas as fashionistas que eu vejo no meu Instagram, no meu Pinterest, estão usando a saia de onça. E de uma forma muito inusitada. Esquece aquela ideia de um look mais glamour, um look mais noite, um look mais sofisticado. Esquece. Saia de onça, pode ser saia de cetim, enfim, outros tecidos. Mas a estampa de onça sendo usada com peças básicas, com peças neutras na parte de cima. T-shirt, tops, enfim, algo bem descontraído. Até mesmo camisetas oversize. Bom, eu acho que esse tipo de composição, esse tipo de saia fica perfeita para usar com blusas neutras. E eu acho que a blusa neutra acalma o efeito visual da saia de onça. Vocês sabem que eu tenho esse cuidado, assim, sempre de trazer equilíbrio. Aliás, esse é o segredo também de trazer para o nosso dia a dia, de uma forma mais básica, mais neutra, mais realmente usável, a outra tendência, que é a saia de renda e a saia de paetês. A saia de renda, eu tenho visto, assim, a renda mesmo, ou aquele trabalhado com um crochê, um tricô, enfim, que dá esse visual, assim, rendado. Mas, um trabalho lindíssimo. Eu estou apaixonada pelas saias de renda, crochê e tricô que eu tenho visto. Assim, saias realmente transparentes, né, com bastante trabalhado, com uma renda mais aberta, com um crochê mais aberto. Lindíssimo. Aí a gente coloca embaixo, ou a saia já vem com o próprio forrinho, ou com o shortinho. Tá lindo demais. Mas eu já estou atrás de uma saia de, assim, de tricô, de crochê para mim, porque eu estou apaixonada. A informação da saia, a informação do look vai todo para a parte de baixo da produção e eu estou amando essa ideia. Então, para a gente fazer essa composição de look, como eu falei, é bacana a gente manter uma parte de cima mais neutra. Hoje eu estou aqui, inclusive, com uma saia de paetês. Essa saia de paetês faz um sucesso. Eu já usei ela várias vezes, com regata, com camisa, com top. Hoje eu estou aqui com o meu boxy cropped da Insider, que ele tem um tecido, assim, mais encorpadinho, sabe? Eu gosto disso porque fica mais chique, eu gosto desse efeito, assim, do tecido mais encorpadinho, fica mais chique, vocês sabem, né? E ele é um cropped que não é curto demais, ele não aparece na barriga. Bem do jeitinho que eu gosto, não fica muito justo. E eu gosto desse comprimento de manga aqui, porque é perfeita para essa meia temperatura, para essa temporada que nós estamos entrando agora, de temperaturas mais amenas, perfeito. Esse aqui, então, é o boxy cropped. Vou de chegar cores novas lá no site da Insider. Então, tem para todos os gostos. Tem, assim, neutro, básico, também tem outras cores, tem vermelho, enfim. Para quem gosta de trazer mais cor para os seus básicos, não esquece que tem o meu cupom lá no site da Insider. O cupom é Lisa15 e esse mês, que é um mês super especial do cliente, tem desconto, meu cupom vale 15%. Somado com os descontos no site, os descontos chegam a 30% e mais frate grátis. Então, é para aproveitar e renovar os básicos e essenciais do guarda-roupas. Bom, outra saia que também está muito em alta e é uma polêmica, é a saia bologna. Eu acho que nós já falamos dela por aqui ou lá no Instagram. Hum, estou perdida, não me lembro. Mas se você não assistiu, vai lá no Instagram para assistir as três tendências mais polêmicas da temporada. Vale muito a pena assistir. Entre elas, a saia balonê. Saia balonê, eu tenho visto tanto a saia midi como a saia curta balonê. E também é perfeita para a gente usar com as nossas blusas mais básicas. Realmente deixar a saia como protagonista da produção. Eu acho que isso é bacana também. Então, além de trazer esse charme, essa feminilidade para as nossas produções, deixar as saias como sendo a grande aposta da temporada. Bom, agora é uma pergunta que muitas mulheres me fazem, né? Se as baixinhas podem usar a saia midi. E eu sempre falo por aqui, eu sempre gosto de reenterar no conteúdo sobre saia midi, porque eu acho que não custa lembrar, né? Sempre tem gente nova por aqui. A saia midi, sim. Gente, eu tenho 1,60m e eu uso saia midi. Uso saia midi tanto com salto ou sem salto. Uso saia midi com volume e saia midi mais sequinha no corpo. O que acontece? A gente precisa sempre amenizar o efeito de uma peça que não valoriza a nossa silhueta. Então, se você é baixinha e quer usar a saia midi, usa vários outros truques para alongar a silhueta. Então, por exemplo, aqui hoje eu estou com esse look que é todo mais monocromático. Isso ajuda a alongar a silhueta. Eu posso botar aqui um sapato de salto baixo, mas se eu tenho a opção de colocar um saltinho, eu vou optar por ele. E de preferência também um tom nude, uma cor muito próxima do tom da minha pele. Vai ajudar a alongar. Mas mesmo que eu opte por um sapato baixo, colocar também um tom próximo do tom da minha pele. E por eu estar com uma blusa mais ajustada, uma saia que é mais ajustada, não tem muito volume, um look monocromático, já são algumas dicas, alguns truques para alongar a silhueta e amenizar o efeito visual de cortar a silhueta que a saia midi acaba, enfim, acaba tendo na nossa silhueta. Pois aí eu quero saber de vocês, qual é o tipo de saia midi que vocês vão adotar nessa temporada? Não esquece que tem o cupom lá no site da Insider, gurias, é uma super oportunidade. Eu sei que tem várias seguidoras inscritas aqui do canal que comentam que às vezes as peças da Insider possuem um valor de investimento um pouco mais alto, mas isso é devido à altíssima qualidade dos fios, tecnologia. Então agora é uma excelente oportunidade para comprar e conhecer a Insider. Então os descontos, o meu cupom, LISA15, que dá 15% de desconto, somado com o desconto que está rolando lá no site, podem chegar a 30% mais para ti grátis. Não tem desculpa para não conhecer a Insider. E essa aqui é a boxy cropped, eu sempre compro tamanho M, porque eu prefiro que não fique muito grudada, muito justa no meu corpo. Então aproveita já para usufruir desse desconto. Beijo bem grande e até nossos próximos encontros. Tchau, tchau!